E aí, aqui é o Castela e tô de volta aqui com o jogo Nether e dessa vez galera vou mostrar o lado obscuro do jogo aí, primeira vez que eu vou entrar aqui nesse mundo e tô aqui também com o Gamer220 mais uma vez aí convidei pra participar da gravação. Fala aí Gamer, ele tá aqui logo. Beleza Castela, beleza galera. Que boa. E nossa aventura começa por aqui galera, então venha com a gente, sente aí na sua poltrona, aperte player e embarque com a gente nessa aventura. Vamos lá. O lado obscuro do jogo. Começando logo aqui já com... Acho que é desse lado aqui, que a gente vai subir. Opa, aqui tem um buraco com trilho aqui ó. Vamos avançar? E com cuidado né? Porque se tiver player... Olha só galera... É muito tenso aqui velho. Alguma coisa aí? Não, nada. Olha só as coisas ali... Se pintar player aqui... Player bicho, a gente não sabe o que é que vem... Olha só... Uma sala aqui, parece que alguém andou morando por aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos invadir galera... Olha só o breu galera... Estamos chegando aqui numa espécie de... Túnel agora né? Tem mais galeria... Tem mais galeria... Deixa eu dar uma comidinha... Uma... Uma paradinha aqui pra refeição que minha... Tá com fome aí? Não... Não... Tranquilo... Vamos avançar... Uma curva aqui velho... Olha só velho... O breu velho... Lembrando que se tiver player aí... Eles podem estar usando... Aquela NetVision né? Que dá pra ver no escuro... Esse aqui é o final... Aqui galera... A gente tá no subterrâneo de tudo... Vai na... Barra da cidade... Esse barulho dá uma tensão em 220... Muito... Vamos correr... Opa... Parte com água aqui... Lá abaixo do seu joelho... Né? Vamos dar uma olhadinha nesse lado aí... Oi... Sinistro... Acho que não... Vamos por esse lado aqui mesmo... Pior que aqui também tem terra... Olha que barulho velho... Parecendo uma serra né? É... Parece que não tem fim... Nossa velho... Muito tenso... Olha aqui velho... Essa parte alta aqui... Quando a gente pega no teto... Olha velho... Vem aqui... Chega aqui... Nesse lado aqui... Que? Pula aqui... Olhando pra cima... Bugado... Mata... Vamos pro que interessa... Bugadão... Olha... Eu vi uma luz ali na frente velho... Isso... É bom ou ruim? Não sei... Acendeu e apagou... Tem mais trem lá na frente... Tem mais trem lá na frente... Bicho... Bicho... Opa... Tá vendo? Eu disse... É coisa desse que eu atiro com a pistola... Bicho... Só tem sete... Cadê? Nossa velho... Vamos agachado... Vamos agachado... Já viu... Já viu... Boa... Vamos lá... Ele não droppou nada né... Não... Só tem uns cinco munição... Opa... Mais um... Tem mais... Tem mais... Onde? Traz a gente? Sim... Aqui... Acabou... Vixe... Acabou... Corre... Corre... Comprei... Mas não foi suficiente... Pegou pouca? Comprei só uma caixa velho... Eita... Pega mais... Pega aí... É nove milímetros? É nove milímetros... Pega aqui... Deixa eu ver se eu tenho... Doze... Nove milímetros... Droppei... Peguei... Ae... Que era da Sub... Deixa eu carregar aqui... Bora... Tem mais escada aqui... Acabou... Tem mais... Vamo lá... Enquanto eu tiver... A gente vai mostrar a galera aí... Hein... A munição da 45... Aí ó... Chegou nessa... Nesse trecho aqui... A gente já tem... Olha... Mais coisa aqui... Mais coisa... Boa... Pega aí... Pega aí... Que eu to com... Tem comida aqui ainda... Comida e comida... É... Comida... Eu to com 845... Deixa eu pegar uma aqui... Aqui tem um tipo... Que uma barricada... Vamo ver se do outro lado aqui tem... Ih... Cara... Acabou... Era o que eu temi... Acabou o que? Acabou nada... Acabou nada... Vamo correr... Pra ver... Olha... Que tem tipo... Uma galeria... Ih... 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 Cadê você? Aqui? Ah tá... Cadê você? Aqui... Com você... Agora... Olha aqui... Isso aqui velho... É... Então... Entra aí... Pra você ver... Nossa... Cara... Sinistro... Demais... Sinistro velho... Vamo sair daqui... Caraca velho... Medonho... Olha isso velho... Galera... Assim como eu digo... Que lá em cima... A gente... O tempo todo... O tempo todo... A tensão na veia... Imagina aqui em baixo... Galera... Vocês não sabem... Opa... Opa... Acendeu de vez ali... Por que acendeu tão assim velho? E temos isso... Novidade ali na frente... Se boliu... Vamo aqui pela... Viu a gente... Viu? Quem viu o que? Cadê você? Não... Tô na esquerda... Vamo lá... Tem bicho lá... Vamo enfrentar... Pra dar uma adrenalina aí... Pra galera... Cê tá da direita? Tá aqui... Tô aqui... Atrás de você... E agora hein galera... Onde foi que a gente saiu... Ah... A gente também não sabe se é o final ou não... É porque aqui... É um terminal... Vixe... 220... É... Eu tô vendo... Eu tô vendo... Vamo naquela baciota... Vamo naquela baciota... Agachadinho... Agachadinho... Na verdade clareou... Porque... Vi dois... Quanto cê viu? Três... Vamo por aqui... Pela... Tá carregado? Tô... 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 Mas... Só vamo correr... Três... Agora corre... Pé na tábua né... Olha quanto loot mano... Aqui na frente... Aguentei... Aguentei... Vai na manhã... Tá te vendo não? Já acabou já... Pode vim... Deixa eu ver... Munição de 9mm... Vou pegar o que eu tô precisando... Vamo pegar essa... Mini aqui... Tá indo coisa do outro lado não? Tem um... Negócio ali... Não sei se é o final... Vamo... Vamo... Vamo seguir nosso padrão que é... Sempre pela... Direita né... Esquerda... Oi... Esquerda aí... Ai... Olha... Temos notícia... Vamo embora... Opa... Aqui... Ele tá quieto... Boa... Bicho barulento... Boa... Tem mais um... Tem mais um... Tá por perto... Opa... Tamo capturando alguma coisa aqui velho... Chega aqui... Chega aqui onde eu tô... Corre... Olha... Começou a capturar alguma coisa... Nossa velho... Olha isso... Bastinho... Bug... Cadê você? Não cai fora velho... Tamofrado... Opa... Opa aqui... Cadê... Vem a miserinha... Já foi... Pega... 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 Ainda tenho... Noventa... Noventa e quatro balas... Sobrando... Esse vídeo... Vou... Não vou editar... Vou deixar sem corte... Pra poder... A galera... Ver aí... Nosso... Nosso trajeto... Nosso... Trajeto todo né... Uhum... Mais luz... Não é bom... Não é bom... É... Mesmo assim... O barulho continua... Não é muito bom... Sim... Nossa velho... Que intenso galera... Tem barulho na frente... E não é legal... Não tá legal... Oi... Tá muito próximo... Vixe... Será se é ele velho... O Batman... Vamos agachar... Cuidado com a direita... O Batman voando aqui embaixo velho... Tá na frente... Nossa apagou... Apagou... O bicho pegou agora... Que 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 é isso... Galera... Muito tenso velho... Imagina você sozinho aqui mano... Ali tem uma escada... Pra subir... Mas não vamos subir... Opa... Tem uma papuda aqui hein... Onde? Vamos agachadinho... Aqui na... Nossa direita... Um pouco a frente ali... Aqui do nosso ladinho... Vamos levantar e correr... Que ela virou as costas... Bora... Acho que viu... Vixe velho... O que foi que viu? Olha quem foi... Corre velho... Corre 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 corre... Que eu vou atirar... Papapuda não ouvi velho... Já foi... Spanou comida pelo menos... A gente pega a espécie aqui... Pra vender... Pra gente... Opa... Vamos correr... Que eu não gostei desse som não... Vamos... Vamos... Corre... Acabou? Só vou dar uma paradinha aqui... Pra comer... Porque... Vamos embora... Pera aí... Direita... Direita aqui... Tem algo aqui... Tô entrando aqui no trem... O trem aqui não tem nada... Não... Só... Tô indo pro seu lado aí... Um piano velho... Pode vir... Tô te esperando... Eu tava aí... Eu saí... Cadê você? Vendo a direção que a gente tava indo... Sempre no padrão... Tá... Não... Aqui tem um piano desse lado também... Tá... Acendeu de novo... Não... Mas eu olhei daqui ó... Ah tá... Tá meio escuro aqui hein... Vamos lá... Tamo entrando de novo... Vixe... Vixe... Esse som não é bom... Vamos correr velho... Pera aí... A direita... A direita... Foi... Foi dos dois lados hein... O som... Mais eco... Mais eco... Vamos correr velho... Olha o trem... Olha o trem... Deixa eu ver se tem alguma coisinha pra nós... Não tem nada... Melhorou a eliminação de novo... Melhorou... Vixe... Papuda velho... Vem... 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 Se adeitece velho... Quase que eu fui de frente pra ela... Corre... Corre... Quase que eu fui de frente se você não fala... Essa miserável que solta os espetos né... É... Opa... Acabou? Não gostei desse grito hein... Acabou nada... Tem um obstáculo com a gente... E... Não tô gostando disso... Acho que a gente tem que passar pela papuda... Eita merda... Deixa ela vir as costas velho... Olha... Olha o espetinho dela... Que delícia... Vamos tacar fogo velho... 3... 2... 1... Já... Boa... Explode... Vamos lá... Peraí... Deixa eu só abastecer aqui... Se eu tiver alguma coisa... Acho que eu só tenho água... Coitado de papuda... Não... Tem sim... Tem sim... Papuda não teve nem chance... Vamos dar uma pausa aqui galera... Pra poder... Comer alguma coisa... Olha... A explosão dela tava perto... Me tirou metade... Mas tá subindo agora... Vamos lá... Olha só velho... Não teve final mano... É só pra direcionar a gente... Pro outro lado aqui velho... Mais uma sala... Velho sinistro mano... Vamos correr... O submundo do Nether velho... O lado obscuro do jogo... Vamos correr... Vamos correr... Vamos correr... Caramba velho... A gente nem é... A gente nem é... A gente nem é saber... Que ia ser tão... Um extenso assim hein... É... Também não achei não... Achei que ia estar bloqueadas... Os metrôs aqui embaixo... Imagina o metrô vindo aí agora... De repente... Uma luz vindo e... Póóóó... Né... Opa... Mais luz... Mais metrô... Nossa velho... Que tenso... Vixe... Viu alguma coisa... Deu uma bugadinha ali... Pensei que ia ficar preso... Mais uma entrada... Não... Não é entrada... É pra... Outra pista... Vamos dar uma corrida... Mais água... Mais água... Essa não fez barulho... É... Eles pouparam o cenário... Mais uma vez... Se repete... As barracas... E o carrinho... De criança... Sim... Que é esse... Piscando aqui... Pensei que era um... Uma grade ali... Uma dessa com grade... A gente não passou não... Viu... Passou... Passou... Eles... Estão repetindo o cenário aqui embaixo... Opa... Mas assim não tinha... Ah... Aquele que a gente quase bateu a cabeça também... Sim... Sim... Eu vi ali atrás... Opa... Cachorrinho... Cachorrinho... Cachorrinho aí na frente? É... De boa... Foi pra lá... De boa... Vamos aproveitar... Que ele foi pra lá... E dar uma corridinha... Ele tá por aí... Opa... Só ele? Só ele... Só ele... Vou dar um... Um... Um tiro no furico... No forebis... Só pra garantir... Que ele... Não levanta... Corda pra cuspir... Miseré... Tem alguma coisa aí? Nada... Nada... Aqui tem passagem... Do outro lado aqui... Vai, vai... Tu vai... Realmente... Não tem... Opa... Aqui não tem saída... Será se... Nossa jornada... Acaba por aqui? Aqui tem, velho... Aqui tem saída... Era inverte o lado... Galera... Parece que é infinito... É realmente... O lado obscuro do jogo... É como se fossem os episódios... Do... Caverna do Dragão... Né? Quem conhece aí? Achei... Achei... Achei mais um quarto daquele... Com as caveiras dentro... Lá trás... Aqui, né? Que é igualzinho... Aquele outro que a gente teve... Aqui... Lá trás... Aqui, ó... Ah, é... Se não prestar atenção... Faça despercebido... Olha só, galera... Olha só que tenso... Vamos cair fora... Tô aqui... Só olhando... Opa! Opa! Acendeu... Será o fim da nossa jornada... Recepção, recepção... Só falta o Mestre dos Magos aparecer... Pra poder... Tirar a gente de tempo... Hum... Parece... Que... Não tem nada... Espanhado... Mais uma galeria... Realmente... Tenso... Tenso, né, velho? Sem fim... Mais uma curva... Não... Na verdade, estamos dando voltas... Porque tem curva pro mesmo lado... Sempre... Será, velho? É... Sempre as curvas foram pra esquerda... Se você percebeu... É... Até que percebi... Tá dando volta na cidade... Só é pra esquerda a curva... Vamos abrir o mapa aqui... Realmente... Será se realmente é... É... A safe zone lá... Aham... Mas... Bem no meio do mapa... Cadê você? Tô indo em frente aqui... Tá... Tá olhando o mapa... Mas... Olha só... Agora tem ali na frente... Pra esquerda... Pra direita... Eita... Aqui... Pior que é mesmo... Foi falar... Apareceu... O submundo está nos ouvindo... Direita... E pra esquerda... Novamente... Ei... Aí... Viu... Pegadinha... Do malandro... Opa... E agora parece que é só túnel, hein... Barulho... Opa... Tô... Tô ouvindo... Tô esperando recarregar o meu aqui... Que foi tudo... Aliás... Não vou fingir que eu não ouvi esse barulho... Vamos lá... Dar uma corridinha... Bora... E pra gente finalizar... O próximo... Próxima galeria... Opa... Aqui... Aqui... Mais arma... Escureceu de vez... Mais uma... Sub... Peguei... Dá pra vender... Pra gente comprar item... Escada pra subir... É... Até que tem essa galeria aí... Mas... E aí... Vai querer subir? E aí... Ou vamos... Ou vamos andar mais um pouco... E finalizar o vídeo aí na frente... Oi... Vamos aí... Vamos dar uma andadinha, né... Mais um pouco... Um pouco de escuridão... Bem intenso... Alguém pegou a missão do Scott lá... Deve tá chovendo um tiro lá em cima... Olhar aqui dentro do Betrô... Achei um salgadinho... Pronto... Pode sair no mesmo... Mesmo local... Tô aqui esperando... Tô aqui... Tô aqui na frente... Isso aí... Vamos lá... Mais um escuridão... Muito tenso, velho... Opa... Papuda ali na frente... Vai tomar uma saravada... E mais uma... Escada aqui... De junto dela... Tem um... Um salgadinho ali... Um... Um... Dois... Já... Peraí... Pode... Três... Dois... E... Já... Opa... Na verdade... Na verdade... Foi com medo... Era dinheiro... Salgadinho... É bom... Então... Vamos subir aqui... Vamos ver o que... Vamos sair aqui da... Sobre o mundo... E agora... Para esse lado... Olha... Tem um respawn aqui de... Dinheiro... Achei... Do... 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 Do jogo... E... Valeu por assistir... Manda um salve aí... Gamer220... Um abraço, galera, curte aí, compartilha aí o canal. É nóis, você que tá visitando aí pela primeira vez, se inscreve aí, compartilha, manda pros seus amigos aí. E deixe sua avaliação, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Fui. Para de pular aí que você não sapo.